E agora a gente vê como é que foi a taxa de abstenção do eleitorado brasileiro numa linha histórica do tempo. A gente tem até uma arte para você entender um pouquinho sobre esse processo. No primeiro turno das eleições de 2014, foram cerca de 27 milhões e 700 mil eleitores que deixaram de comparecer às urnas. Aí, quatro anos depois, esse número ultrapassou a marca de 29 milhões e 900 mil eleitores, representando aí 20,3% do eleitorado. Agora, em 2022, esse número cresceu para 20,9%. Significa dizer que cerca de 31 milhões de eleitores não foram às urnas neste domingo.